Tem coisas que pra dar certo, só você e Deus precisam saber. Deus tem falado com você, tem te orientado, tem mostrado, tem te entregue inúmeras promessas, tem falado pra você os caminhos que ele vai trilhar, como que ele vai fazer, ele tem te orientado, Deus fala tudo antes. Ele fala no sentido de nos preparar, ele fala no sentido de nos dar livramento, ele tá sempre nos se comunicando e nos mostrando o que vai fazer pra que nós não sejamos assim pegos de surpresa. O inimigo tem esse hábito de pegar as pessoas despreparadas e trazer vergonha pras pessoas. Nosso Deus não, ele nos prepara pra tudo antes. Então Deus manda falar pra você, fique na minha posição, aguarde, porque eu vou surpreender você por esses dias. Não se desespera com nada que você tá vendo, não desanime diante do processo que você tá caminhando, não tenha medo de nada, o final é muito doloroso porque é uma transição pras coisas novas que Deus tá trazendo pro seu cenário e você precisa crer e confiar nele. Então toma posse dessa palavra, descansa e saiba que Deus é contigo. Tchau. Tchau. Tchau.